O tema de hoje é neuroses, conosco aqui o psicólogo Márcio Neves. Doutor Márcio, é possível a gente identificar se é neurótico ou não? Sim. Como que a gente sabe? Através do comportamento, da maneira que você realmente se relaciona com as pessoas, vamos falar, na agressividade, qualquer coisa que tira a sua autocrítica, ou seja, que vai de encontro com aquilo que você não pensa, que você pensa e que não corresponde com o que o outro pensa, você usa de agressividade, usa da intolerância, você é um neurótico na relação disso. Mas, no dia a dia, a gente percebe muito mais como é que realmente o neurótico se comporta. Mas as pessoas têm noção de que entraram nesse... Não, não. Passaram do limite da normalidade? Na realidade, a maioria deles estão engessadas, né? Como é que é esse processo do engessamento? Ou é a cristalização? As pessoas são tão capturadas no dia a dia que elas não percebem que elas não têm movimento... Segue no automático. É, elas não têm o movimento dela. É igual um gesso. O gesso, por debaixo de um gesso, tem a vida, que é o braço da gente antes que se quebrou, para se curar algo. Mas o gesso não permite toda a mobilidade do braço. E quando você tem toda a mobilidade do braço, o que isso significa dentro da esquizoanálise? É o processo de criação. Quando a pessoa cria, ele como indivíduo, ele foge um pouco dessa neurose que já está estabelecida na sociedade. Ele vive mais naturalmente. Exato. Que tipo de neuroses aparecem mais na sua clínica, no seu consultório? Na realidade, a ansiedade, ela é muito latente. A câmpia ansiedade. Ela é muito latente. E hoje o toque também, mas assim, de escala menor, mas ele é mais preocupante. As possibilidades também de relações com o outro, em questão de emprego. Com a depressão também, ela se enquadra, a depressão causada por algo, por algo que se perde, que não consegue se estabelecer esse desejo. Esse assunto é muito bom. A última pergunta para a gente encerrar esse tema. Tem cura? Nós podemos nos curar das neuroses, doutor? Tem cura. Tudo tem cura. Na realidade, não é uma cura específica, mas é como você vai se movimentar no mundo que você enxerga. É como você vai estabelecer essa relação para com o outro e para com os objetos. O objeto que a gente fala é todas as outras estruturas que fazem com que a gente tenha algum significado para isso. Então, existe um processo de cura, não uma cura específica como as pessoas entendem a cura. Ok. Procura um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, procura o UNA. Ok. Muito obrigado, doutor. Por favor, continue conosco aqui, porque eu vou convidar você, já que está aqui conosco, para assistir uma matéria sobre o desperdício de alimentos no mundo. É uma coisa que cria um pavor muito grande, muita gente passando fome. E a Caritas trouxe para Cachoeiro um curso para ajudar as pessoas a reaproveitar os alimentos e, com isso, ajudar também o combate, o enfrentamento à fome. Agora, na tela do Palavra de Orra. Cerca de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo. A comida que muita gente joga fora alimentaria um em cada nove habitantes do planeta. Foi pensando nesses números que a Caritas trouxe um curso de reaproveitamento de alimentos para Cachoeiro. Essa campanha nasceu com o tema Uma Família Humana, Pão e Justiça para Todas as Pessoas, onde nós queremos convocar toda a humanidade, que ninguém fique fora, formando essa grande família em prol da solidariedade, poder partilhar o alimento, o alimento que é tão precioso para nós. E o curso ensina, passo a passo, o reaproveitamento dos alimentos. Com o objetivo de alcançar toda a população brasileira e levar uma alimentação mais saudável. Então, nós trabalhamos com o aproveitamento integral de alimentos e tentamos causar, fazer uma reeducação alimentar na vida das pessoas. As aulas são destinadas a todas as classes sociais. Nós temos aqui, desde dona de casa, nós temos aqui merendeiras, acho que as nossas escolas crianças precisam de ter uma boa alimentação, como também nós temos profissionais liberais, todas as pessoas aqui em busca de uma alimentação saudável. As dicas são passadas de forma didática. Qualquer um pode fazer em casa mesmo. A nossa alimentação, às vezes, fica deficiente em fibra. E nessas partes, talos, cascas, sementes, a gente tem uma boa quantidade de fibras, minerais e vitaminas. E isso é descartado aí no dia a dia. De acordo ainda com o padre, o enfrentamento ao desperdício e à fome precisam ser propagados pelo mundo. De acordo com dados da Embrapa, cerca de 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias, só no Brasil. O suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas diariamente. Segundo ainda a pesquisa, os alimentos são desperdiçados no momento em que as pessoas preparam as próprias refeições. Então, vamos aprender uma receita? A salada crocante é ideal para os dias quentes. Anote os ingredientes. O presunto. O milho verde. O tomate. Azeitona preta. E aqueles temperinhos. Cebola picadinha. A salsinha. E a cebolinha. Também vamos utilizar o azeite. E um pouquinho de orégano. Tá bom? É só nós misturarmos tudo e está pronta a nossa salada. A nutricionista reforça que nós podemos usar qualquer tipo de carne ou sobras que tivermos em casa mesmo. Até eu fui convidado a servir as alunas. Então, que tal saber o que elas acharam da aula e do sabor da salada crocante? Fica muito bom e os jovens vão gostar bastante, né? Porque é diferente. E eles gostam de inovação. Leve. Muito gostosa. Muito bom. Saborosa. Delícia. Muito boa. Vale a pena o curso. Ó, o pessoal que tá pegando no meu pé, que eu ajudei a fazer a salada, todo mundo gostou, elogiou, viu que todo mundo elogiou e tá uma delícia. Então, olha, uma ótima dica pra reaproveitar as sobras em casa e ajudar aí no enfrentamento à fome. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante essa semana. Muito obrigado pela companhia. Na segunda-feira estamos de volta com palavra de honra, temas interessantes, prestação de serviço, polêmica, debate e muita, muita notícia de tudo que acontece no Espírito Santo. Um excelente final de semana. Daqui a pouco eu encontro você no Hora News Edição Noite e a gente continua com a programação aqui na Record News. Record News, a líder em notícias. Boa noite pra você.